Essa é a Daniela, e esse é o DNA da Daniela. Tá vendo essa parte aqui? É a responsável pela cor dos olhos dela. Essa outra é que definiu o formato do rosto dela. Cada parte da Daniela está no DNA da Daniela. Certo, agora esse é um empreendimento EBM, e esse é o DNA da EBM. Olhando de perto, você vê status, sofisticação, inovação. Esse pedaço, por exemplo, é o responsável pelo elevado padrão de qualidade das obras EBM. Sabe como esse gene se manifesta? É só visitar o espaço EBM e conhecer o padrão premium style dos apartamentos. Essa e outras características são hereditárias na EBM. Ou seja, são transmitidas de geração em geração há mais de 30 anos. Traços comuns em todas as linhas de produtos premium. Lifestyle, mais que apartamentos para a família, um estilo de vida premium. Business style, bem-estar no mundo dos negócios. Segurança e investimentos. Luxury style, apartamentos para poucos. Você entre eles. Hotel style, melhor escolha em hospedagem e investimentos. Seguindo a evolução do DNA Premium, a EBM apresenta o novo integrante da família. Smart style, a nova geração de apartamentos EBM. A tradução inteligente de um novo estilo de vida. Residenciais sofisticados, cercados de muita conveniência e qualidade de vida. O primeiro residencial dessa nova linha não poderia ter outro nome. DNA Smart Style. Apartamentos confortáveis, com diferenciais de segurança e tecnologia, cheios de status e praticidade no centro do Bueno. A escolha de quem já nasceu com bom gosto. Assim como a Daniela, lembra dela? Os diferenciais do novo lançamento EBM tem tudo a ver com a vida da Daniela. Moderna, prática e sofisticada. Faça o teste e descubra que o DNA tem tudo a ver com você também. Receber muito bem os amigos? Confere. Ter tecnologia na ponta dos dedos? Certo. Lazer na cobertura e a melhor vista da cidade? Confere também. Ter um residencial assinado por uma grife de arquitetos? Check. Aproveitar a conveniência de um mall e os serviços pay-per-use? Ok. Morar com mais segurança? Com certeza. Valorizar itens de sustentabilidade? Perfeito. É, deu pra ver que você e a Daniela são bem parecidos. Tanto que podem até ser vizinhos. Um residencial diferente para moradores exigentes em uma localização sem igual. T10 acima da T4. Com tudo o que você precisa para uma vida mais prática. Trabalho, estudo, lazer, compras e serviços. Se o DNA já dizia tudo sobre quem você ou a Daniela são, agora também dirá como vocês vivem. DNA Smart Style. Essência inteligente.